E olha, agora eu tenho um recado pra você que quer comprar, vender, negociar, renegociar ou até mesmo quitar a dívida de um financiamento de caminhões, ônibus, tratores, máquinas, vans, carros, caminhonetes, utilitários nacionais importados. Se você tá assim, ligue agora 0800-878-9883 ou tem ainda um outro número de 0800, que é esse que tá aparecendo aí na tela. É o 0800-606-4692. Entra em contato com a Expresso Caminhões, Máquinas e Veículos. Repetir, hein? Ligue agora 0800-878-9883 ou 0800-606-4692. A ligação é gratuita, é 0800. E aí você vai encontrar uma negociação que cabe no seu orçamento, mesmo que você esteja negativado. Então, ó, acaba aí com esse problema na sua vida, liga lá na Expresso Caminhões, a ligação é gratuita. Você liga, tira dúvidas.